O guarda-redes do Braga, Francisco Veludo, defendia tudo o que podia e o que não podia. O Nelson Filipe também mostrar trabalho entre os postos. O Nelson Filipe. O Nelson Filipe está em Portugal. VELERIQUES! VELERIQUES! Eu quero dar um velerique! Eu quero dar um velerique! Descarguem os Enferno Silva! VELERIQUES! 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 Obrigado.